Gente, começando mais um vídeo, Prince of Persia, The Sands of Fire Esse vídeo é apresentado por mim, Elias Cunha, seja muito bem-vindo Eu peço a você para deixar um like e se inscrever no canal Vamos lá Vamos empurrar aqui a sua distante Vamos lá por aqui Vamos ver essa nuvem de areia Vamos lá por aqui Não, cabeção Vamos pegar, olha o meu Deus Vamos pegar esse bloco Vamos pegar cá Pelo amor de Deus A câmera tem que se decidir, brother O Enigma Vamos lá, vamos puxar esse aqui Caralho, mano Oh, thank God I was afraid you were one of them Can you help me activate the Azhar's defense system? It'll take both of us to do it I'll reset the axles for you The man who's normally in charge of this got Never mind Ride the platform down to the bottom Then use those two cranks to bring it back up You see those four axles? You'll need to pick them up one by one Until you've got all four Then bring them up to the top Together Make sure you pick them up in the right order Vamos lá, um piso aqui That's it You've got the first axles Now pick up the other three Bro, do que buguei isso aí Ele tá andando pra trás, brother Remember, pay attention to the roof Caralho, ele tá fugado, brother Ele tá andando pra trás, brother Caralho, que buguei isso aí, pai Ele fica escorregando pra trás E aí, que buguei isso aí, brother E aí, que buguei isso aí, brother Isso aí, um prank, se transforma a plataforma A outra, se transforma e se transforma Ah, vamos descer agora Ah, não, 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 não É, tá certo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ela está embaixo. Vamos girar. Não, o girei errado. Não ainda! Você precisa pegar todos os quatro axelos, então os levá-los para cima! Não há mais! Agora, levá-los para cima e coloque-los com os seus caminhos! Você quase conseguiu! Só coloque os axelos com os seus caminhos! Mas você pode ver que isso está aberto! Não é nada agora! Você pode ver! E aí, eu vejo aqui! E aí! Eu vejo aqui, que é a fita! E aqui... E aí... Não sei o que que tá faltando O que que tá faltando, brother? Não sei o que tá faltando, não sei o que tá faltando 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 Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal se você não tá inscrito Siga-me no Twitter e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí